O que é o meu mamão? Tem um gato aqui? Não. O que foi, manjo? Por que tu tá triste? Queria comer requeijão. O que? Requeijão. O que é isso? Você nem sabe o que é requeijão, né? Requeijão é um produto que a gente tem no Brasil. Só que, mano, tá muito caro o bagulho, velho. Fui ver que nem vende nos mercados normais em Portugal, né? Então, estrangeiro sofre. Quanto aí, outro país aqui não consegue comer requeijão. Fui na lojinha brasileira. Mas eu pensava que não existia nada mais caro do que a gasolina. Afinal, tem o requeijão. Que é um absurdo. Caramba. É, aí eu fiquei um pouco triste. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei alegre. Porque eu entrei no meu Instagram. A Daniela e Pinto. A Daniela e Pinto. Ela me olhou. É a Daniela e Pinto. Daniela, beijo pra você também. O Pinto, não. É pra você, beijo. Aí, ela mandou... Vou pegar o celular aqui, galera. Chega no like. Aí tá começando mais um vídeo. A Daniela Ribeiro Pinto. É o nome dela, entendeu? Ela... Para de rir, moleque. Isso é sério. Meu avô também tem Pinto. Não é sério. Não, e tem Pinto no nome também. Aí tu já tá fazendo... Mano, galera, peço desculpa se tiver criança. Mano, não é sério. Ele tem Pinto no nome. Não é literalmente falando. No nome só. É sério. É Joaquim... Sebastião... Ih, eu esqueci o nome do meu avô. É o pai da minha mãe, entendeu? Eu sei que ele também tá aí, Pinto. No nome. Ele também tem na realidade. Você entendeu, né, o bagulho? Galera, eu peço desculpa aí. Mas vamos voltar pro requeijão. A Daniela Ribeiro Pinto me mandou uma receita de requeijão caseiro. Dá pra não ir fazer em casa, mãe. É sério. Segura aí. Segura aí, o bagulho. Não, segura. Ela mandou... Aí eu até comprei esse leite... Mano, quando vocês pensam que o bagulho vai ficar estranho... Eu comprei esse leite inteiro aqui, ó. Mostra. Olha ele... Como é esse? É porque ele tá inteiro, né? Ele não tá pela metade. Aqui em Portugal vende leite inteiro, galera. Isso aqui é a língua portuguesa porque vocês não estudaram o português corretamente. Tá correto. Leite inteiro. Por que inteiro? Porque ele não tá desnatado. Porque ele não tá sem nada. Ele tá inteiro aqui. Entendeu? Aí nós vamos fazer agora esse leite. Vamos lá fazer isso? Vamos lá. Galera, chega no like que tá começando mais um vídeo aí. Sensacional aí pra vocês. E hoje nós vamos testar a receita de requeijão. Eu vou comprar agora leite inteiro. Eu comprei inteiro, galera, porque aqui tem o leite magro e o meio magro. Eu sou o meio magro. Eu não tô nem gordo. Eu tô meio magro. Tô mais pai inteiro. Eu tava mais gordo, agora eu tô meio magro. Tô mais pai inteiro. E esse leite eu acho que é inteiro. Eu acredito que seja um leite que tem nata e tudo. Tá desnatado, né? E aí deve ter mais gordura também pra formar o requeijão. Então vamos lá. E ele faz tudo. Ele faz o queijo e do queijo faz o requeijão. Nós vamos fazer tudo aqui rapidinho. Faz o requeijão. É sério. Eu bolei, mano. A Daniele que mandou isso pra me testar. Então vamos lá. Preciso de um litro de leite. Leite inteiro. Um litro de leite. Mostra aqui, mulher. Um leite de leite. Inteiro. Inteiro. Eita, tá espirrando pra tudo que é lado. Pois. Tem que botar aí assim, galera, ó. Não, não deu muito certo. Olha o leite. E pra aqui e pra lá. Mano, faz essas caixinhas, galera. Sempre fica leite aqui. Olha isso aqui. É errado. Você quer olhar onde tá o buraco. Olha aqui a proporção da caixa. O leite fica aqui. Aí não vem pra aqui, sabe? Olha só. Deve ter leite aqui dentro ainda. Claro que tem. Eu vou mostrar pra vocês. Mano, deve ter leite aqui. De certeza, velho. Tem essa raizinha, galera? Eu não entendo isso. Tá. Tem que cortar aqui pra sair o leite todo. Vai sair o leite inteiro. Olha lá. Tanto de leite tem ali, galera. Olha aqui. Viu? Não saia tudo. Então, ó. Primeira parte é ligar o bagulho aqui, ó. O que tu acha? Ferver? É. Não chega a ferver. Você vai ver. O ponto, eu vou mostrar pra vocês o ponto. Entendeu? Ele não chega a ferver. Mostra ali. Mas vamos esperar assim? Não. Vou dar um corte aí pra adiantar. Galera, o leite tá aqui. Ainda não tá no ponto. É antes dele ferver. Então, toma aí. Quando ele começar. E, galera, eu vou precisar de quatro colheres de vinagre. Ah, e corrigindo aqui... Fica de olho aí, câmera man. Câmera man tá de olho. Não, leite vai não tá nada. Não é... Eu errei. Daniele Fernandes. Não é Ribeiro, entendeu? Eu errei o segundo nome. No pinto eu acertei. É Daniele Fernandes Pinto. Entendeu? Então, Daniele. Beijo pra vocês. Estamos aqui testando. Ó, o leite tem que ficar de olho. Quando ele começar... Antes dele ferver. Quando ele começar a levantar dos ladinhos, já pode desligar o fogo. Agora, vamos à situação do vinagre. Eu preciso de quatro colheres de vinagre de álcool. Aqui em Portugal, é muito complicado encontrar vinagre de álcool. Só encontra pra limpeza. Tanto que eu tenho esse vinagre aqui de limpeza, ele é de álcool. Só que eu tenho medo de consumir ele. Mas ele é de álcool. Porque ele fala que não é pra consumir. Mas não é aconselhável consumo. Entendeu? Aqui em Portugal, não se usa o vinagre de álcool pra consumo. Só pra limpeza. Mas ele é de álcool. Eu tenho certeza que ele é. Eu sinto o cheiro. Eu sei que ele é de álcool. Mas ele não é ruim. Segura aí a câmera aí. Não, eu não vou provar não. Não, eu vou provar. Ele não é ruim. É vinagre de álcool. Ó, vinagre de álcool. Eu conheço. Ó, vinagre de álcool. Entendeu? Só que eu não vou usar ele. Aí, normalmente que Portugal usa muito vinagre de vinho. Como Portugal é o país do vinho, faz muito vinho. Eles usam muito vinagre de vinho. Só que ele é amarelo. Vai me fazer o requeijão ficar amarelo, feio. Aí eu procurei um vinagre transparente. Eu encontrei vinagre de arroz. Eu nem sabia que o bagulho que arroz virava vinagre. Mas tá aqui. Foi o único que eu achei no mercado. O bagulho é até gourmet, até caro, galera. E eu vou usar ele. Porque isso é só pra usar como coalho aqui. Pra azedar o bagulho aqui, entendeu? O leite. Vai lá. Eu acho que mais ou menos nesse ponto. Tá vendo? Vai. Vou baixar o fogo aqui, galera. Ó, mais ou menos nesse ponto. Tá vendo? Vou baixar o fogo aqui. Ó, a gente deu nada. Vamos abrir aqui o vinagre rapidinho. Tem nada aqui, nada. Pra nós botar quatro colheres ali. Olha lá como é que tá. Eita. Agora vai ficar azedo. Calma. Tem que botar quatro colheres de vinagre aí. Então vai, despacho. Ah, é de vinagre. Não tem cheiro de arroz, não. Quatro colheres. Estou querendo o quê? Eu vou botar de uma vez, entendeu? Aí eu vou botar aqui, ó. Mostra aqui pra galera. Tô mostrando. Hum. Fiz o leite também ao mesmo tempo. Sim, tô olhando. Dois. Tô mostrando, tô olhando, tô vendo. Três. Quatro. Quatro colheres. Quatro colheres de vinagre. Desse ponto aí, galera, eu vou pegar aqui uma colherzinha aqui. Mano, tem que ser rápido agora, galera. Ó, o que que você vai fazer? Deixa eu ir lá. Ó, esse leite tem até natinha, ó. Tá vendo? Ele já tá... Calma, vamos esperar mais um pouquinho. Soprando essa fuma. Olha lá pra vocês verem. Tá começando a fazer espuminha do lado, tá vendo? Quando chegar nesse ponto, o que que você faz? Também não sei, velho. Tem que deixar um pouco mais. Eu acho que não. Acho que tá bom assim, tá? Sim, não tá ferramendo. Quatro colheres de vinagre. Agora nós vamos jogar. Um, dois, três. Calma, calma, calma. Deixa eu aumentar um pouco o fogo. Quando ele estiver começando mesmo a subir. Porque não pode ser... Ele deixa, ele deixa. Porque o leite ferve, galera, a 100 graus. Tem que ser um pouco antes. Entendeu? Ó, ó, ó. Agora, olha lá. Olha dos lados, ó. Tá começando a abalangar dos lados, tá vendo? Então ele deve estar mais ou menos nos 98 graus, mais ou menos, né? Se ele ferve nos 90, nos 100. Vamos jogar lá dentro, ó. Pum! Jogou e mexeu. Menta um pouquinho o fogo. E o que deu? Aí é provável que ele vai azedar, né? Já tá azedando. Olha lá. Tá azedou. Tá vendo? Azedou. Joga o restinho aqui do vinagre. Ó. E agora? Calma, ele tá fervendo. Deixa eu ferver. Ó, azedou mesmo. Olha lá. Azedou. Agora, o que faz? Desliga o fogo. Pum! Desligou o fogo. Não desligou? Ó, olha lá. Como é que ferveu. Da hora. É isso mesmo, galera. Mano, tá dando certo o bagulho. Agora, o que você faz? Você pega... O escorredor. O escorredor. O escorredorzinho aqui. O escorredor. O escorredor. É, o escorredor. O pano. Preciso de um pano. Pega um pano. É, pega um pano. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, galera. Vem cá. Pega esse pano aqui. Pano aqui. Vem cá, galera. Vem cá, vem cá. Vou pegar um pano aqui. Eu vou pegar essa peneirinha não. Que essa peneira é muito fraco. Vou pegar o escorredor aqui. Aqui, ó. Pegou o escorredor aqui. Vamos aproveitar a água. A água não é só as bolo. A água não é só as bolo. Não é só desperdiçar, não. A Maria falou que não é só desperdiçar a água, não. Que água? A água. O soro de lá. Vamos fazer o bolo. Calma, velho. Pelo menos no vídeo a gente fala. Depois a gente vê o que a gente faz. Tô brincando, galera. Eu jamais vou fazer bolo com isso. Ó, mostra aqui. Vira ali assim. Esse queijo da Ucrânia virou assim. É, faz assim. Ó, isso é a primeira parte. Pra fazer o requeijão. Ó. Mano, sem corte. Esse é rápido. O bagulho é assim mesmo. Ó. Tem que escorrer essa água aqui agora. O soro. Isso aqui já é queijo. Esse aqui é queijo Minas já. Entendeu? Já. Os mineiros aí do canal devem estar salivando agora. Falei, meu Deus. Um cafezinho agora. Carlos, para por aí que eu como assim. Eles já devem estar falando. Ih, era pra fazer bolo. Já era. Dona Marinha, para escorrer. É porque encheu ali, mano. O bagulho. Oh, meu Deus do céu. Ó, galera. Pronto. Fica aqui escorrendo. Ô, mulher. Para de rir, mulher. Eu, meu nomeio. Para com isso. Tenha modos. Respeito com esses inscritos. Dona Marinha falou pra fazer bolo. Eu joguei fora. O negócio caiu. Galera. Olha lá como é que ficou. Ficou uma peloquinha, né? Vamos botar ele aqui no vento aqui. Pra pegar o ventinho pra esfriar. Porque tá quente, né? Abrejar ela aqui, ó. Vai entrar um arzinho e já vai esfriar. Fica ali. Enquanto isso, vem com nós aqui. Vamos cá. A cadeira aqui, galera. Galera, você não deixou o like no vídeo? Deixa o like. O que é que eu tô ensinando? Isso é rei feijão, velho. Entrega lá, sabe o quê? Mole, não filma minha muda. Pera uma... Eita. Vou pegar o nosso guerreiro aqui, galera. O liquidificador. A galera fala que qualquer dia ele vai queimar. Vai mesmo. Ele é guerreiro, mas ele é muito fraquinho também, galera. Ó. Então isso aqui deixa. Vamos guardar esse vinagre aqui de... Por causa é bom, mano. De arroz. Entendeu? Esse aqui também dá, galera. Mas só que ele é muito amarelo. Depois o queijo fica muito amarelo. O rei queijão, né? E esse aqui, mano... Não sei, eu tenho um pouco de medo. Mas ele é de arroz. Eu tenho medo. Principalmente tá escrito limpeza. Eu tenho medo de saber de quê? Às vezes pode consumir. Mas como é feito pra limpeza, tem que saber a higiene que ele foi feito. Entendeu? Igual ração de cachorro. Você pode comer. Mas vai saber a higiene que é produzida. Entendeu? Porque se não mata o cachorro, não mata a gente, não. É. Faz parte. Agora o que não vamos fazer. Bota um liquidificador aqui, ó. Liquidificador. Aí... Vamos pegar esse aqui agora. Ó o queijinho como é que já tá, galera. Já tem queijo. Já pode fazer a... Já temos queijo. Vamos pegar esse queijo aqui, ó. Ó. Temos queijo do bom. Tanto de leite, deu só isso de queijo, né? Joga aqui dentro. Ó. Joga o queijo aqui dentro. Nossa, peraí, é uma... borracha, né? É. É queijo, mãe. Quer provar? Quer provar? Queijo não fica esse borrachado, não. Pronto, peda-se, hein? Não pega tudo, senão vai faltar pro negócio. Só um pedaço, hein? Então. Tá bom, tá? Tá gostoso. Tá gostoso? É queijo? Isso é queijo. É só botar sal aqui e deixar ele curtir. Curtir o quê? Curtir a festa. A festa do queijo. Os queijinhos tudo lá. Traz a montandela. E o pão. A festa do queijo só vai dar mineiro. Nós temos uma amiga nossa que é mineira aqui, galera. Ela fala que não gosta de queijo, mas não pode ver o queijo e começa a salivar, né, Natália? Mano, mas é bom. Eu também gosto, galera. Galera, eu sou coso mineiro, mano. Eu nasci mesmo na fronteira. Ó. Eu brinco e tudo, mas eu nasci numa cidadezinha chamada Mantenópolis, que é do lado de Mantena, assim, mano. Tá ligado? É depois onde o Judas perdeu as botas, mano. Só pra vocês terem ligado. Só pra vocês terem ideia, sabe? Eu sou capixaba, sabe? Eu sou capixaba quase mineiro. Ó. Beleza. Tá aqui. Fecha a janela, fecha a janela. É, eu vou fechar a janela agora. Agora o que que vai aí? Já tenho que esquecer a receita. Duas colheres de manteiga, galera. Duas colheres de manteiga. Requeijão leva manteiga. Ó. Duas colheres de manteiga. Vamos pegar a colher do vinagre. Galera, essas coisas dão muita sujeira. Vocês já notaram, né? Duas colheres de manteiga. Manteiga sem sal, por acaso. Mas tu vai abrir ela a coisa? Como assim? Vai derreter? Vou botar aqui, derdo aí. Duas colheres de manteiga, você derreter ela. O que bagulho tá quente, já vai derreter ela logo. Tá dura? Acho que isso é mais ou menos uma colher, galera. Eu tinha aqui, uma colher. Vamos botar mais uma aqui. Essa manteiga não é a que eu fiz, não, galera. Não é aquela caseira, não. Aquela, a Natália já comeu tudo. Bom, duas colheres de manteiga. Põe aqui dentro. Aquela que eu fiz sem sal. E a galera fala, vai, cara. Pra manteiga faltou botar o sal. Não, não faltou botar o sal, galera. Tem manteiga sem sal, vocês dizem. Eu não gosto de sal. Só aqui, sem sal. Essa manteiga também é sem sal. Não, porque ninguém usa manteiga com sal. O sal é um tempero. Por exemplo, você fez a manteiga, a manteiga tá pronta. Se você quiser botar sal, pimenta, isso é outra questão, não é verdade? É. Igual a manteiga mesmo, só usa um ingrediente pra fazer, que é o leite. Entendeu? No caso, a nata, né? E vamos lá. Leite. Precisa de um pouquinho de leite também ainda. Urô. É, umas duas colherzinhas de leite, só aqui pra dar uma liga assim. Leite com leite vai dar o quê? Não, porque aqui tem o queijo. O bagulho requeijão, ele é cremoso. O requeijão não é mesmo o queijo, entendeu? É. Entendeu? Bota assim, mais ou menos, ou um pouquinho assim, entendeu? Põe aqui, ó. Um. Dois. Dois. Vou botar três, vou botar três. Só pra garantia. Porque lá eu vi o cara pôs isso pro olho. A Daniela mandou um vídeo do rapaz fazendo. Ele pôs mais ou menos no olho assim, entendeu? No olho não. Porque no olho ia arder. Ele pôs mesmo aqui dentro assim. E pôs uma pitada de sal a gosto também. Seguiu? É, manteiga com sal também dá, ó. Pronto, pitadinha de sal. E agora, mano. Toca ali, dá, mas tem que fechar a porta. Taca ali, pau. No micro-ondas. Não, no bagulho aqui. Batei pro micro-ondas. Vou bater. Põe mais leite. Eu acho. Põe mais leite. Põe o que ele falou. Ele falou, põe. Melhor põe mais leite. Nossa, tá saindo fumaça. Ai, eu achei que tava queimando, mas é pra pôr aqui. O está quente. Não, não precisa pôr não. Não precisa pôr não. Tem que bater. Tem que bater por um minutinho assim mesmo. Tá queimado pelo coisa, né? Acho que eu vou ter que botar um pouco de sal com a manteiga, era sem sal. Bom. E só mais um tiquei de leite. Acho que tá muito grossinho. Pronto. Vamos bater mais um pouquinho, galera. Tem que bater mais ou menos um minutinho. Mas por aqui é bater? Pra virar o requeijão. Galera, eu bati mais ou menos por um minuto. Dei só uma aceleradinha na... Mano, ele ficou mesmo com consciência de requeijão, velho. Você viu que o requeijão é cremoso, né? Você já provou o requeijão na casa da minha mãe, né? Uhum. Só que ele falou que tem que pôr na geladeira. Olha ali, galera. Só que depois... Tá quente. E depois que vai pra geladeira, ele vai endurecer mais ainda. Não conheço. Mano. Tu provou o quente na casa da minha mãe. Tá quente ainda. Nós vamos provar ele depois de gelado. Tá muito bom, velho. Tá. Tá muito bom, mano. Galera, eu juro pra vocês. Tá muito bom, mano. Tá muito bom. Usa manteiga com sal, galera. E se vocês quiserem ter que você colocar um pouquinho mais de sal, coloco. Mas isso come o quê? Isso come no pão. Isso é um requeijão cremoso. No Brasil vende muito esse requeijão cremoso. E come-se com o quê? Come-se com pão. Come-se com gulacha. Você usa sua criatividade, mano. Entendeu? Tu pode usar sua criatividade. Você passa ele onde você quiser, entendeu? Segura aí. Vamos botar ele numa vasilhinha, num copo. Normalmente no Brasil vende num copo, assim, ó. Que é depois que a gente usa ele. Eu vou botar ele até no copo também, pra relembrar. Tem copo. Copo de Nutella tem tampinha aqui. Quem aqui em Portugal não vende esses copos, igual tem no Brasil. Mas no Brasil vende uns copos, assim, ó, aqui. Porque ele tem umas tampinhas de plástico, vem copo de requeijão, filho. Entendeu? Nós já compro requeijão e já aproveito o copo depois. Entendeu? Não sei se ainda tem, mas... A nós compra Nutella também aproveito. Olha ali, galera. Ele tá meio molinho, mas daqui a pouco ele vai endurecer mais. Mas, mano, virou requeijão. Olha isso aqui. Fui, gostoso. Gostoso, né? Mas ele vai endurecer mais, galera. Porque tá quente agora. Tá quente, não tá quente, mulher? Isso que é aprovado e meio aprovado. Tá, não tá? E a Natália não conhece muito de requeijão, mas eu comi e já provei. Não, é gostoso. Galera, muito bom, mãe. Dá, parece ser lá. Esse é a coxinha, Natália. Tá dentro da coxinha. Galera, sabe quanto é um vidro de requeijão aqui em Portugal? 3 euros um copinho. Vende numa lojinha brasileira. Muito caro, mano. Entendeu? 3 euros dá mais de... Quantos reais? 6, 6... 18 reais, galera. Mas já deu lembrar requeijão? Lembra não. Tá o mesmo gosto do requeijão, filhote. Você é doido. Isso aqui é requeijão purinho, filho. Eu gostei. É rápido, né, galera? Ferve o leite, faz. Não precisa estar à espera, entendeu? Faz mesmo do leite. Como ela chama? Daniele? Daniele Fernandes Pinto. Ela é parente da Paula Fernandes misturado com o Pinto. Mas ela tá certa. Ela ou ele? Não, ela viu. Ela me mandou o vídeo de um rapaz que fez. Ela falou, Carlos, confia em ti, meu parceiro. Prova aí e vê se é bom mesmo. Tá gostoso demais. Tá gostoso, não tá? Galera, é o seguinte. Mano, ele vai ficando mais durinho. Eu vou botar ele na geladeira. Vou deixar uma horinha na geladeira. Depois nós vamos, ainda nesse vídeo, ver o resultado dele depois de geladinho. Mas ó, tá bem durinho, olha só. Tá. Pra você ver como é que ele muda a consistência ainda. Pra acelerar o nata grossa. Não, não, mas tem gosto de queijo. Tem. Entendeu? Não tem nada a ver com creme de leite. A Natália falou que parece com creme de leite, mas não. Também é um litro de leite, olha o que deu, né? Dá pra comer com o perói também. Dá pra você comer com o que você quiser. Acho que fica bom também. Vou deixar aqui na geladeira, galera, ó. Tá aqui. Daqui uma hora nós volta. Bora ver, galera. Ah, agora sim. Pega, você vê. Só no potinho. Sinta. Tá geladinho agora. Então ficou uma horinha mais ou menos. Não tá de geladão, mas já tá frio. Já não tá quente. Não foi. Mas já tá quente. Vai, abre aí. Prova. Vê como é que ficou a textura dele. Vê se melhorou um pouco mais. Tá. Tá bem mais grossa. Olha lá. É mesmo assim. Ih, você já pegou uma colher cheia, né? Você gostou, né? Então. Gostoso. Gelado. Ele é bom pra passar no pão. Ela ainda não tá gelado bem. Não tá gelado bem, não? Acho que é bom. Tá muito bom, né? Vou botar a colher aqui. Pode provar? Não, não. Vou mostrar pra galera. Eu já provei. Eu gostei. Olha lá, galera. A textura. Requeijão, galera. Requeijão é essa textura mesmo, meu amor. É? É. Ele é assim que tem que ficar. Ele não pode ficar muito duro. Entendeu? Ele é próprio pra passar no pão. Alguma coisa. Entendeu? Ele é requeijão cremoso. Pode ver. Ele tá cremoso. Galera. Ó, o negócio é o seguinte. Tá aprovada essa receita. Essa tá, né, mulher? Tá muito boa. Essa tá. Quando dá certo assim, a gente gosta muito quando dá certo. Não é igual aqueles refrigerantes de fanta cenoura que nós fizemos aí hoje em dia. Não, entendeu? Isso ficou muito bom. A mulher lambeu outra colher, né? Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Mulher, fala alguma coisa. Tchau. Tchau. Então é isso aí, galera. Tchauzinho. Isso aí é no finalzinho do vídeo, tá? É os extras. Se alguém tiver assistindo até aqui, pra eles verem com a realidade do bagulho e como é que é. Olha isso, galera. Muito bom.